Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo olha só que legal esse vídeo aqui eu quero mostrar para você que trabalha com marketing digital aí tá venda de produto sendo afiliado ou produtor ou seja para você aí não perder mais suas vendas tá recuperar buscar aquele lead que chegou lá no teu produto final é gerou um boleto não pagou já gerou um pics acabou deixando de lado não pagou aquela pessoa que entrou ali no teu check-out clicou para pagar mas não pagou fugiu foi aí você vai ter aqui agora uma ferramenta sensacional chamar de puxa zap tá ela vai fazer o que enviar notificações para seus clientes ou seja seu cliente comprou vai enviar uma mensagem dando os parabéns pela aquisição e e tal e você que molda essa mensagem que você pode configurar aí para mandar para o teu cliente ele gerou aí um pics acabou esquecendo de lado nós vamos enviar aí uma notificação via WhatsApp para ele lembrando para ele aí é até mesmo pedindo para ele se ele tem alguma dúvida se a gente pode ajudar ou mandando ali o link do pagamento do pics para ele simplesmente clicar e efetuar terminar aí a sua compra aí de repente teve um cartão que foi cancelado uma compra que por algum motivo ele não conseguiu pagar você vai também essa ferramenta vai enviar notificação para ele dizendo que a compra dele não foi aprovada mas que vamos ajudar ele aí a concluir a sua compra então é uma ferramenta sensacional que você que trabalha com venda de infoproduto produto físico digital qualquer tipo é produtor e afiliado você precisa ter é fundamental essa ferramenta de envio de notificações aí para recuperar aí aumentar as vendas recuperar as vendas perdidas e aumentar as vendas tá bom vou para tela aí para mostrar para você como é que ela funciona e vou deixar na descrição do vídeo o link da ferramenta para quem tiver interesse depois aí em aqui na aquisição dela aí tá então olha só vamos lá a detalhe antes de tudo só quero fazer um convite para você aqui me segue no Instagram tá me segue lá os marcola oficial lá tô postando sempre nos stories lá algumas dicas lançamento de coisas novas cursos produtos e tudo mais também já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos vídeos tá ative as notificações vídeos que aí o YouTube sempre notifica você sobre os vídeos novos e também lá descrição do vídeo tem um link do WhatsApp com dicas de marketing digital tá lá dentro de meu pai vai passar informações para você sobre um curso subindo vendas para você que quer aumentar suas vendas quer ter produtos validados produtos que a gente testa e vende na prática tá então lá dentro você vai estar oferecendo o curso como você começar no marketing digital e tudo mais e vai receber esses produtos aí que já são produtos que vendem aí todos os dias tá beleza deixei todas as dicas aí agora sim vão para a tela mostrar como funciona essa ferramenta vamos lá é muito bem muito bem pessoal olha aqui abrir aqui a ferramenta para vocês puxa zap é o nome da ferramenta como já citei tá ela é muito legal é muito prático para usar aqui tá olha só aqui ó já tem uma prévia aqui de como que ela funciona o pics da Kirvano que foi gerado é daqui é daqui tá é compra aprovada né aqui ó compra aprovada Kirvano pics da Kirvano compra aprovada pics é Typebot fiz integração com Typebot aqui também né então pics também né que quem testou o fluxo Typebot também ele notifica é uma ferramenta que ela tem integração com o webhook então você pode fazer inúmeras coisas com ela tá eu vou clicar aqui para mostrar para vocês antes de tudo mostrar como ela funciona as configurações aqui ó que é uma parte bem interessante para você dar uma olhada aqui é o browser aonde aparece o WhatsApp né logado e aqui ela tem a API e aqui o número do telefone do contato e aparece a foto aqui do que você está usando no WhatsApp né aqui abrimos aqui a aqui as configurações e aqui você pode configurar várias mensagens aqui tá você simplesmente configura várias mensagens lembrando que assim que você faz aquisição você recebe vídeos e como configurar como usar como instalar tudo passo a passo então não tem estresse aí assinatura atrasada olha deixa eu ver aqui ó eu vou colocar uma aqui deixa eu ver um aqui que tem como para a compra aprovada aqui ó olha só aqui tudo aqui tem é aqui é de compra recusada era em bolso se a pessoa pediu né pics gerado aqui para esse aqui tem na Quirvano configuração que eu fiz na Quirvano aqui vai tem a outras plataformas também aqui tá aqui boleto compra aprovada olha essa compra aprovada olha que legal que dá para fazer aqui quando o cara comprou eu envio aqui ó meus parabéns tá um envio para ele né avisando para ele que o produto também já foi enviado por e-mail verifique seu e-mail tal 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 né e aqui eu deixei um delay de dois minutos e após dois minutos que ele receber essa mensagem ele vai receber uma outra mensagem aqui ó para ele né é seguir no Instagram é aqui também é acessar o site se ele quiser ver mais produtos aí deixa alguns vídeos para ele do YouTube lá no final peço para ele também se inscrever no canal tá olha que legal isso aqui aqui isso aqui é muito bom ó também deixa essa mensagem aqui ó depois eu vou clicar aqui só em salvar e olha que legal aqui vou aqui você poderia fazer o que também poderia colocar aqui ó dá colocar mais um delay né igual isso colocar um tempo e oferecer mais um novo produto para ele então um produto claro que que venha se encaixar com aquilo que ele comprou então você faz como se fosse aí é aumenta o ticket da tua venda também com isso você acaba aumentando mais a tua venda tá então além de ter ali é é ele enviar notificações para tudo você consegue aumentar também suas vendas vendendo mais produto para teu cliente tá então ok eu vou só salvar porque eu fiz uma modificação Zinho aqui mas olha só que eu vou clicar aqui nas configurações de novo quando a gente aqui é um botãozinho de configuração simplesinho aqui é ferramenta muito simples para se usar tá então aqui pessoal vocês podem ver que aqui ó é aqui é uma ideia assinatura que assinatura é vamos ver se o produto aqui eu vou focar aqui para o produto ó assinatura que a assinatura cancelada a compra recusar então ele vai enviar aqui uma informação informamos que o seu pedido né o nome quando coloca o produto produto que ele vai dizer o nome do produto não foi processado corretamente e sua compra foi cancelada você precisa de alguma ajuda para realizar o novo pedido olha que legal essas mensagens elas vão tudo aqui ó reembolso a pessoa pediu gente tenta entrar em contato com ela conversar para tentar entender o motivo né aqui também né é pics ela gerou um pics mas acabou esquecendo de lado parabéns você fez uma ótima escolha escolha o produto tal é sensacional falta muito pouco para você receber o produto você conseguiu concluir o pagamento caso não tenha feito ainda você pode estar fazendo por esse link aqui ó então ele vai enviar um link do pics que ele gerou para ele já concluir a compra então olha só que legal a boleto também aqui ó compra aprovada daí é legal a gente queria aqui né um vamos ver um funil aqui para a pessoa aqui por exemplo o abandono de checkout então o pessoal chegou lá no checkout saiu fora ó ó percebi que você acabou de não finalizando a compra do produto tal ficou com alguma dúvida como podemos ajudar como posso ajudar então cara é uma ferramenta sensacional que você que trabalha com vendas aí precisa ter tá olha só eu vou pagar tudo isso aqui para mim mostrar na prática agora como eu falei aqui ó aqui é o whatsapp api e olha só vou só conectar só basta fazer isso aqui ó só ligar essa chave aqui ó e pronto a ferramenta ela já vai começar a trabalhar aqui ó tá ela vai começar a trabalhar e vai começar a aparecer aqui as notificações que estão sendo enviadas tá inclusive vou deixar vou abrir aqui o whatsapp para mostrar para vocês aqui deixa eu colocar aqui do lado eu vou colocar aqui eu vou abrir essa outra tela aqui para mostrar para vocês as mensagens sim elas estão sendo enviadas tá mostrando a prática aqui para você olha só aqui ó que legal vou colocar aqui esse aqui eu vou diminuir um pouquinho vamos ver se dá olha só aqui pessoal olha só já chegou a mensagem olha já enviou mensagem aqui ela não apareceu ainda aqui mas enviou aqui para esta contato aqui ó tá conforme vocês já podem ver aqui ó vou abrir aqui para vocês entenderem ó deixa eu abrir aqui bem maior olha só olá tal tal parabéns pela confirmação do seu acesso pack nutrição olha só por enviado por e-mail tal tal então ó já foi já foi aqui ó tá já enviou uma notificação tá não apareceu aqui a notificação ainda é capturada ó capturado zero tá mas ele é porque ele tem um delay de envio de segundos e dez segundos para as mensagens tá então vamos aguardar aqui ó um ele já enviou bom então como você pode ter visto aqui ó também já apareceu mais uma aqui tá foi mais um envio teve esse envio teve mais esse envio aqui né podem ver aqui se eu clicar aqui agora ó já mostra aqui né as mensagens e eu posso até fechar essa ferramenta aqui porque ele bem lembrado né aqui não sei porque que eu tô olhando naquela ferramenta eu posso estar olhando por aqui né olha só aqui ó a ferramenta já enviou aqui mensagem né e aqui enviou aqui também né já inclusive enviou até a segunda mensagem olha só já viu a primeira mensagem enviou a segunda também olha só pessoal então aqui ó já apareceu mais envios mensagens tá então ó já subindo mais um envio aqui ó bem na hora ó compra aprovada aqui voando compra aprovada pics gerado aqui foi um pics gerado aqui na que vai então assim ferramenta aqui ó vai tá toda hora aqui enviando notificações tá como vocês podem ver aqui ó notificações aqui ó sendo enviadas notificações ó a primeira notificação da aprovação pois mais ou a segunda né já poder mensagem mensagem aqui seguindo um funil tá mais um aqui também duas mensagem então olha que bacana é assim que funciona tá então a ferramenta tá enviando as mensagens que como se pode tá vendo tá aumentando aqui tá subindo cada vez mais vai inventando vai as vendas vão acontecendo e sempre que acontecer aqui agora um pics que que ela na pessoa não pagou uma compra que foi reprovada o abandono de carinho de carinho a ferramenta vai enviar notificação então pessoal é dessa forma aí que a ferramenta vai funcionar tá todo o lead que entrar aqui já que entrou no teu check-out abandonou teu carinho né foi embora é a ferramenta vai enviar notificação para ele para buscar de volta a pessoa gerou um pics esqueceu nós vamos enviar uma notificação lá para aquele cliente teve uma compra aprovada você pode criar um funil vídeo ali de venda ali né adicionando quando elei várias outras mensagens enviando a primeira mensagem parabenizando né pela compra e depois enviar mais outras mensagens oferecendo outros produtos bem o que você desejar então é uma ferramenta sensacional para você que trabalha com venda de infoproduto produto físico digital é afiliado produtor essa ferramenta ali é é sensacional essa você tem que ter não é que precisa você não é que precisa você é fundamental ter ela para não perder as suas vendas e aumentar ainda mais as vendas tá então lembrando e reforçando o link tá na descrição do vídeo aqui da ferramenta aí dúvidas também você vai ter suporte tem suporte tem atualizações dela e tudo mais tá tem um grupo no que disponibiliza avisa as atualizações tanto área de membros sempre vai estar atualizado com vídeos e tudo mais vídeos mostrando passo a passo de como usar está lá e tá ok Lembrando claro também suporte direto aí com a ferramenta Beleza pessoal fico por aqui grande abraço até o próximo vídeo e fui e se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal